Música Nós estamos no município de Santa Helena, cidade de Santa Helena que vai completar mais uma primavera E o prefeito Emmanuel Messias que está aqui sentado nessa cadeia, você pode estar perguntando o que o prefeito está fazendo aqui Ele vai entregar essa escola aqui, você está vendo as imagens dessa escola que vai ser entregue no próximo sábado, dia 12, não é isso prefeito? Seja bem vindo mais uma vez a TV Diário do Sertão Verdade, graças a Deus estamos entregando agora no dia 12 de dezembro aqui na Marada Bonita Esse grandioso pleito do governo do estado com a prefeitura municipal de Santa Helena Onde vamos entregar à população essa obra, graças a Deus, com toda a estrutura física Para poder melhorar cada vez mais a educação, não só da zona urbana como também da zona rural Prefeito, qual o valor que está sendo investido nessa obra escolar? Essa obra foi uma obra do pacto estadual no valor de R$ 560 mil Onde está 100% concluída, vamos entregar agora no dia 12 às 16 horas da noite E eu quero aqui aproveitar a sua grande audiência, convidar todos os amigos da região Para poder dividir conosco essa alegria em poder entregar essa tão sonhada obra aqui no sítio Marada Bonita Peterson, o nosso governo tem uma responsabilidade muito grande em todas as áreas Vamos entregar em média já 8 mil metros de calçamento já concluído agora No dia 11, amanhã, à noite, vamos fazer uma caminhada nas ruas pavimentadas Vamos também entregar uma escola no distrito de Vazia da Ema Vamos finalizar uma reforma de 3 salas, 2 banheiros e uma quadra de esporte Lá no distrito de Vazia da Ema Eu vi ali agora há pouco que também está tendo uma homenagem feita pelos professores E para a escola que você entregou agora há pouco também Verdade, aquela escola eu entreguei o ano passado, no Luiz Cartaz também Que foi uma obra também, no valor de 300 mil reais Que foi do Pacto também, do Governo do Estado também Que é um parceiro forte aqui em nosso município O qual eu quero agradecer muito Porque o que o governador tem feito aqui por Santa Helena Merece todo o nosso respeito, toda a nossa parceria Porque é um governo atuante, um governo amigo aqui em nosso município E à noite tem festa, dia 12? Com certeza, não podia, apesar da crise que nós vivemos A questão da crise hídrica Mas estamos com fé que o ano de 2016 vai ser um ano de muitas realizações De inverno bom E não podia também deixar de comemorar tantas obras Em ver nosso povo feliz aqui em nosso município Com as bandas Cirano e Cirino, Toro Chinelo e Forro de Arromba